Gozaço na área e chegando para trazer para vocês mais um episódio do nosso quadro Pacos do Futebol. O quadro que traz para vocês um grande estádio do futebol brasileiro. Hoje vamos até Juazeiro do Norte no Ceará falar sobre o estádio Mauro Sampaio, conhecido popularmente como Romerão. Foi recapitulado e reinaugurado como Arena Romerão, super moderno e considerado por muitos a arena mais moderna do interior do Nordeste. Você vai saber tudo sobre o estádio, desde a sua inauguração, principais jogos e muito mais. Fica até o final para não perder nada, hein? Se não for inscrito ainda, aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece de deixar o like. E sejam bem-vindos a mais um Pacos do Futebol. O estádio Mauro Sampaio, conhecido como Romerão e atualmente a Arena Romerão, fica em Juazeiro do Norte e é uma arena multiuso que serve não só ao esporte, mas também a eventos religiosos e culturais. O estádio foi inaugurado em 1º de maio de 1970, é o local onde casa Guarani de Juazeiro, Cariri e equipe do Campo Grande mandam os seus jogos. Construído por iniciativa do então prefeito de Juazeiro do Norte, Mauro Sampaio, o Romerão foi inaugurado em meio às comemorações do dia do trabalho de 1970, em um jogo entre Fortaleza e a equipe do Cruzeiro, vencido pelos mineiros por 3 tentos a 0. O primeiro gol do estádio foi marcado pelo Cruzeirense Natal. Na época da inauguração, o Romerão podia suportar até 30 mil pessoas. Como o Juazeiro na época não possuía nenhum time profissional, o Romerão era utilizado pela Liga Desportiva Juazeirense para a realização do Campeonato Juazeirense Torneio Amador. Somente em 1973, com a profissionalização do Icasa, o Romerão passou a sediar jogos oficiais. No ano seguinte, foi a vez do Guarani de Juazeiro se profissionalizar. O recorrido de público do estádio foi registrado em 27 de novembro de 1977, no amistoso entre um combinado das equipes locais, Icasa e Guarani de Juazeiro, contra a equipe carioca do Fluminense, onde 24 mil pessoas compareceram ao estádio para assistir a partida, que terminou empatada por 2x2. Geraldino Saravá foi o jogador que marcou o maior número de gols no estádio, 72 tentos marcados. Entre os jogadores que passaram pelo estádio estão Garrincha, que jogou em 21 de abril de 1972, defendendo a equipe do Alaria já na fase final da sua carreira. Pelé também jogou no Romerão, atuou em um amistoso pelo Santos em 3 de abril de 1974. Em 3 de junho de 1984, o Romerão foi o parco do jogo de despedida de Sócrates no futebol brasileiro. Uma vez, o atleta estava se transferindo para Fiorentina, na Itália. Foi um amistoso entre Corinthians e Vasco, com a participação do atacante Roberto Dinamite, que terminou com a vitória do clube paulista por 3x0. O estádio Mauro Sampaio passou por algumas reformas durante a sua existência. Em uma delas, recebeu as então cadeiras, que pertenciam ao estádio Castelão, que foi remodelado para receber a Copa do Mundo. As cadeiras do Castelão foram distribuídas em alguns estádios do interior cearense, e uma boa parte delas veio para o Romerão. O estádio também sediou alguns feitos do Icaza, como acesso para a Série B do Brasileiro, e na Série B, uma vitória espetacular sobre a equipe do Palmeiras, por um tento a zero, gol de Juninho Potiguar. Esse jogo aconteceu no ano de 2013. Outro jogo importante aconteceu em 2009, quando o Icaza goleou o Paissandu por 600x2, e a vitória ajudaria o Icaza a subir para a Série B do Brasileiro. Em 2015, foi a vez do clube de regata Flamengo pisar em Juazeiro do Norte, jogando no estádio Romerão, um amistoso em que o Flamengo venceu o Icaza por 1x0, gol de Gabriel Santana. O estádio também sediou alguns jogos importantes do futebol cearense, como os títulos de Icaza e Guaranina Fares Lopes, e também a campanha do Juazeiro Empreendimentos Esportivos, que foi vice-campeão cearense. Em 2019, iniciou-se um projeto para que o estádio Mauro Sampaio se transformasse em um arena multiuso, a Arena Romerão. O estádio foi todo modernizado para sediar grandes competições de futebol, podendo comportar até mesmo partidas de torneios continentais. Com uma área de mais de 45 mil metros quadrados, a Arena Romerão é equipada com o campo de gramado, que segue as normas da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, área para museu do futebol, arquibancadas comportando 17 mil lugares, terão cadeiras, duas áreas de banco de reservas, cabine de imprensa e camarotes, seis vestiários, quadro para times e técnicos e dois para árbitros e gandulas, duas áreas de estacionamento, lanchonete, ambulatório e muito mais. O estádio também passou por serviços de urbanização e pavimentação dos acessos e emprego de iluminação em LED, garantindo acessibilidade e conforto ao público. A reinauguração do estádio aconteceu em 28 de março, em uma mistura envolvendo um combinado de jogadores de times da capital contra um combinado de times da região do Cariri, região em que está localizado o estádio. O Romerão está preparado para receber os jogos do Icasa, da equipe do Guarani de Juazeiro, do Campo Grande e também do Cariri Futebol Clube, ambas as equipes de Juazeiro do Norte. Como foi dito, tem capacidade para receber 17 mil pessoas e todas elas estarão confortavelmente sentadas em cadeiras. Esse foi mais um episódio do nosso quadro Pagos do Futebol, trazendo a remodelada Arena Romerão que fica em Juazeiro do Norte e interior do Ceará. Se você quer ver o estádio da sua cidade aqui no canal ou o estádio do seu time, vai lá nos comentários e deixa lá para a gente, usa o espaço para interagir, para deixar o seu pedido. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like que vai ajudar demais o Gozaço a levar o vídeo para um maior número de pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, também ativa o sininho para receber uma notificação sempre que o Gozaço postar um novo vídeo. Segue a gente também nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no TikTok, é só procurar lá por arroba Gozaço que vai nos encontrar. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.